Salve rapaziada, estou aqui com o Carl, estamos esperando a nossa carona porque hoje tem um evento especial e bem diferente aí no canal. A gente já queria aproveitar para agradecer a Bridgestone e a Grace da Máquina CW pelo convite e acho que vai ser da hora, né mano? Vai ser diferente, mano. Eu vou te falar uma coisa, desde quando a gente entrou no canal eu nunca esperei que a gente fosse convidado por exemplo. Hoje eu estou feliz, hein bicho? Então fica aí, mano, vai valer a pena. Bora! É isso aí, Carl. Estamos no evento que vai apresentar a joia do melhor jogador dessa edição da Libertadores na América. Que você tem uma... Ah, cara, eu tenho certeza que vai ser o Everton, mano. Demorou, estou contigo. Vai ser o Everton. Então rapaziada, vamos mostrar tudo aqui, vamos mostrar detalhes aí dessa joia do anel, né? Dessa temporada da Libertadores. Já já também vou fazer um tour aqui pelo Museu do Futebol. E estamos aqui, ó. Está tranquilo, viu? Valeu, Bridgestone, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, está rolando aqui uma exposição sobre o goleiro Barbosa, mano. A gente vai mostrar algumas imagens aqui bem legais, mano. Tem muita coisa bacana aqui. Bora dar um confere. Inclusive tem a camisa do Marcos ali, ó. Aqui, rapaziada, camisa do Marcos. Copa de 2002, último título, último goleiro pentacampião pela seleção. Aí, o Cal vai narrar uma defesa agora. Escolhe aí, Cal. Cara, o time está muito alto, né? Calma aí, vamos ver. Eu vou de... Jefferson defende o pênalti do Marcos. Vamos ver. Vamos começar, mano. Só vai, moleque. Brilha. Está aí, ó. O pênalti roubado da Argentina. Com certeza não foi nada lá. O juizão olhou para a marca da Cal e marcou. Brincadeira o que acontece com a seleção brasileira. Não é uma brincadeira. O futebol está isso daí, ó. Olha lá. O pênalti não foi absolutamente nada. O juiz marcou. Vamos lá, vamos ver. O Messi vai ter defesa do Scherzer, só. Puta que pôr. E o que fez a maravilhosa? O narrador boca suja, mano. Você é louco. Lá vem ele para iniciar a partida. Abrir o placar, matar no peito, aquele que pede a camisa, que bate o bolão e a show de bola. Com vocês, Caio Ribeiro. Boa noite, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à coletiva The Best of the Tournament 2021, promovida pela Bridgestone. Bora passar o filme já, pessoal. Bora passar o filme. Sabe onde nascem as joias? Pode ser uma terra partida de um caminho de paz. Às vezes, uma só desburacada. Uma rua igual o Kennedy. Pode ser até no quintal, na areia ou na grama, tanto faz. Pois é, as maiores joias do futebol sul-americano nascem no chão. Anel Bridgestone Best of the Tournament 2021, inspirado pelo que o nosso futebol tem de melhor. Sua origem. O melhor jogador da Comebol Libertadores vai carregar essa história nas próprias mãos. Vote no vencedor do Bridgestone Best of the Tournament 2021. Acesse www.fanbridgestone.com O que é incrível, hein, pessoal? O que é isso, cara? O que é chumbo, velho? Achei maravilhoso. Mas eu vou te falar uma coisa, Martinho. Sabe o que mais me chamou a atenção nesse anel? A pedrinha. Não é o diamante, não é o ouro. É a pedra que lembra do início da carreira de qualquer jogador. É onde nascem as joias, de verdade. E a gente foi, literalmente, nisso, cara. A gente foi pegar esse viés de onde nascem as joias do futebol sul-americano. É no campinho de terra, é no asfalto, é na graminha, é na areia. E lá nós trouxemos, literalmente, junto com os 10 diamantes no meio, representando todos os países que participam da competição, tem um pedrisco. E esse pedrisco é exatamente para lembrar que todo jogador, toda joia, nasce lá. E esse anel, especificamente, vai para o dedo do melhor do torneio. É algo realmente exclusivo. E esse anel, eu acho que vai ficar entre Veiga e Gabigol. Porque eu acho que são os dois artilheiros, são dois jogadores absolutamente decisivos. Ah, o Rascaeta também é, o Bruno Henrique também é. O Everton, se for para os pênaltis... Eu sou palmeirense. Talvez eu esteja falando com um pouco de curpismo, mas o Everton, o Camille, está fazendo uma corporada. O Everton, se der a um da seleção brasileira, está muito bem representado. Se for para os pênaltis, eu acho que tem grande chance de ser um dos dois goleiros, principalmente o Everton. Mas eu acho que o jogo vai acabar no tempo normal. E aí eu acho que vai ter o brilho do Veiga ou do Gabigol. Ah, é. Ó, obrigado pelo participar com a gente. Queria falar publicamente isso, muito com o professor Cavalho. Eu já fiz muita força nesse momento. E, cara, isso é sensacional. É um prazerzão estar aqui com vocês. Prazer é todo meu e obrigado pelo carinho. Manda um salve, pessoal, aqui. Vamos ver, gente. E ao Viverde. Abraço. Bom, estamos aqui com o Turlinho. Palmeirense igual nós. É isso, velho. Então, bom, a gente viu vocês se emocionando na última final da Libertadores. Queria saber qual a sua expectativa pra essa final. Como que tá a emoção, se você vai pra lá. Como que tá? Bom, primeiramente que eu tô bem ansioso, né? Porque eu vou lá pro Uruguai, vou estar presente e tudo assim. Tanto assim, essa é a realização do meu sonho, né? Chegar lá e ainda ver o segundo título consecutivo da Libertadores ali. Isso vai ser absurdo. Então, tipo assim, eu tô contando os dias pra eu vender pra lá. Sei que vai ser com muita emoção, né? Porque é a final de Libertadores. Então, tipo assim, dois grandes times. Então, a gente, tipo, já tem que estar com o coração preparado pro bom e pro pior, né? Sei lá, se acontece pênalti e tudo, o Palmeiras ganha. Já imaginou? Então, assim, eu tô pensando em diversas coisas. Mas confiante que vai dar jeito. Boa. Arrista o placar? Cara, eu chuto 2x0, Palmeiras. Quem que tá do grupo? Mano, ó. Eu quero muito o Felipe Velo e o Rafael Veiga. Seria o sonho. Adoraria. Seria bom demais. E aí, quem leva agora? Rafael Veiga. O Veiga? Valei aqui agora. Mas se não for ele, vai ser o Everton. Eu tô achando que vai ser o Everton. Mas se for o Veiga, pra mim, tá ótimo. Então, pra mim, eu tô falando o Rafael Veiga, porque tudo que ele vem apresentando aí, ele bota o ritmo no jogo do Palmeiras. A jogada de perigo, tem que passar no pé dele. Ele é o mais agressivo do Palmeiras e a fase tá boa demais. Então, quando a fase tá boa, tem que ficar tudo da certa aí. Vai aquele chute com a bola, vai acerta e vira o herói. Tá independente. Ele, o Everton, vai estar em boas mãos. Maravilha. Manda um recado pra galera da TV Alve Verde, hein? TV Alve Verde, ó. Tamo junto. Muito obrigado aí, todo mundo que acompanha. Tamo junto e avante palestra. Valeu, Daniel. Valeu. Obrigado, Claudio. Bom, tamo aqui com o Tucci, ó. Finalista do Best of the Net aí, do... Do prêmio da Bridgestone. Palmeirense, hein? Palmeirense. Por isso que tá aqui com o Norte. Então, queria saber de você o que você acha, como vai ser a final. Qual que é a sua expectativa pra final lá? Você que vai assistir lá. Donati também vai. Vocês que vão lá pra Montevideo. Fala aí, o que você acha? Como vai ser a final, cara? Ai, ai. Jogo pegadíssimo. Pegado demais. Eu não arrisco o palpite. Não vou arriscar aqui. Claro que eu quero que dê Palmeiras. Mas eu não vou arriscar o meu palpite. Agora, a gente vem aqui pro Anel, né? O Anel arrisca o meu palpite. Quem? Eu acho que vai dar o Everton. Os Palmeiras são campeão. Se o Flamengo for campeão, é Bruno Henrique. Pula. Mas eu tô com o Everton, né? Fechou o gol contra São Paulo, Atlético Mineiro. Fala aí no seu Instagram pra galera seguir. Segue lá, arroba Tucci Batista. Me ajuda a ser o Best of the Net. Empreciador da Bridgestone 2022. Dia 27, seremos? Campeões, claro. Isso aí. Valeu, mano. Rapaziada, temos quase a feira aqui. Bruno, por amiga, que eu sou panzaço. Bruno, eu queria uma análise sua rápida. Quem leva a final? Rapaz, cara, é o seguinte. Hoje, eu acho que em termos de ferramenta, quem tem mais ferramenta pra machucar... E aí vai dar a impressão, vocês vão falar, tá falando no canal do Palmeiras. Mas hoje, hoje, eu acho que o Palmeiras tem mais ferramenta pra machucar o Flamengo que o Flamengo pra machucar o Palmeiras. E quando eu falo de ferramenta, não é... Individualmente falando, não é peça. É modelo de jogo. O que aconteceu nos últimos dois meses, ficou muito claro com o Abel. Manteve a segurança dele. E sempre foi difícil fazer o gol no Palmeiras, se for. Só que o time passou a produzir mais. O Flamengo deu uma degringolada. Aí você fala, putz, mas recuperou recente, fez um, dois bons jogos. Mas não é a mesma coisa, cara. O time, sim, é uma rascaeta, com o Bruno Henrique, sem estar 100%. Não tem parâmetro. É difícil saber. É um incógnito. Hoje, eu acho que tá 51x49 pro Palmeiras. No modelo de jogo. Esquece o elenco, esquece quem é mais bonito de ver jogar. Isso eu acho que o Flamengo é um time melhor de ver. Tem um elenco, talvez, com mais peça. Mas o modelo de jogo do Palmeiras, hoje, ele é o pior pro Flamengo encarar. Porque faz o time correr pra trás toda hora. Quem leva o anel? Quem leva o anel, cara... Aí eu vou te falar, porque não vai estar associado a quem ganhou ou perdeu. Certo. Eu acho que vai dar o Bruno Henrique. Eu acho, tá? Vai ser pi... Pi... Eu votei no Bruno Henrique, inclusive. Eu estou gritando o meu voto. Mas eu acho que se fosse o Palmeiras, quem era pra levar era o Everton. Se o Palmeiras leva. Só que, de novo, não tá associado a quem ganhar, levar. Foda com o Gabigol, eu acho que... Eu vim com o Gabigol de um lado e o Everton de um lado. Pode ser. É que, cara, o Everton é muito pica, né, cara? Ele é foda. Ele é foda. Alimentadores que ele fez ano passado e agora é nível... É porque, pô, tem um lugar lá ocupado pelo Marcos. Porque se não tivesse, o Everton tava batendo nessa porta. Ah, cara, mas a nova geração que não viu o Marcos, tem o Everton ali como um grande ídolo. E é legal porque se renova, né? Total, isso é bom, cara. Eu odeio o saudosismo. Mas o Marcos foi pica mesmo. Mas o Everton é pica mesmo. É igual o cara que fala que ama o Dudu. Aí vem o mais velho. Mas você não viu o Edmundo? Claro que não viu. Era que tem 13 anos, cacete. Era aí que eu ia chegar pra matar o vídeo. Eu já fiz polêmicas vazias sobre isso. E aí eu vou falar e vou embora. Já pra não ser esculhambado. No Palmeiras, no Palmeiras, o Dudu jogou mais com o Edmundo. E tipo assim, pode achar ruim aí, mas foi. Ó, grã-finale, hein? Ó, rapaziada, não tenho muita experiência em eventos de esporte aí, ó. Olha lá quem tá aí. Valeu, mano. Eu não tenho muita experiência em eventos de esporte, mas quando servem o cafezinho é porque é já hora de ir embora. E na boa, a gente já viu muita coisa aqui, mano. O Anel ficou maravilhoso. Todo o time da Bridgestone aí de marketing explicando também o porquê das ações, explicando os projetos que eles vão fazer. Então, cara, sensacional. Só tenho a agradecer a Bridgestone, só tenho a agradecer também ao Kai Oba, ao Bruno Formiga, ao Tulinho, a todo mundo que a gente... Ao Tute, todo mundo que a gente encontrou aqui foi a gente trocar uma ideia pra caralho de futebol. E, mano, foi sensacional. Fala aí. Foi da hora demais, mano. Trocar uma ideia com a galera aí que, tipo, a gente só via na TV, né, mano? Então, a gente viu gente como a gente trocar uma ideia de futebol normal, mano. Da hora demais. Então, puta evento mesmo da Bridgestone. Então, cara, só agradecimento. Foi top, top demais. Então, ó, o link pra votar no Best of Determined vai estar aqui na descrição. E você já sabe, vota no Everton, que é nóis. Espero que você tenha curtido o vídeo. Deixa o like, deixa um comentário que ajuda a engajar. Tamo junto. Abraço, valeu, rapaziada. E fui. Fomos? Fomos. 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 Fomos.